Quanta chuva, gente. Jesus amado, hein? Deus tem misericórdia de nós. Olha isso. Tanta água, gente. Quanta chuva. Jesus amado. Olha pra isso. Quanta chuva. Deus tem misericórdia de nós, viu? Porque é muita água. Olha isso. Quanta água. Quanta chuva. Jesus. Deus tem misericórdia daquelas pessoas que vivem nos lugares, né? De desastre, de barreira. São a misericórdia de Deus. Olha isso. Quanta água. Jesus amado. Olha isso, gente. Quanta chuva. Muita água, muita água. Jesus, minha sandália. Eu vou ter que tirar pra poder atravessar. Olha isso, gente. Deus tem misericórdia de nós, viu? Porque tá chuva, chuva. Agora eu vou ter que tirar a sandália pra atravessar aí. Olha isso. Quer água. Jesus amado. Olha. Olha que água. Misericórdia de Deus. Olha. Tanta água. Olha isso. Muita chuva. Muita água, hein? Misericórdia. Tanta água. Misericórdia. Muita água. Muita água. Muita água. Muita água. Ai, Senhor. Vamos lá na frente. Jesus. Me nasce, não. Olha que é chuva. Que é água. Jesus amado. Olha isso, gente. Tive a sandália pra poder passar, porque tá muita água. Olha que é água. Olha isso, gente. O que é água? Jesus amado. Tendo misericórdia. Vou calçar lá na frente que eu vou calçar. Vou passar logo por lá. Olha. Isso. Olha isso. Olha lá. É chuva, viu? Misericórdia. Vamos lá. Olha a Maria, Irene. Que é água. Muita, muita chuva. E eu tô descalça, gente. Porque se eu fosse calçada nessa água, olha isso. Ia levar minha sandália. Agora eu vou me encalçar. Olha isso. Eu tô me encalçando agora. Jesus. Muita chuva. Muita água. Deus chama isso ali por causa de nós, viu? Porque tá um perigo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Que é chuva. Deus amado. Que é água. Que é água. Não é isso. Gente, que é água. Jesus. Deus. 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 Não é isso. Deus. Que é água. Deus. É chuva É chuva, gente Glória a Deus Glória a Deus por tudo, né? Sem ele me dar glória a ele por tudo Pois sem ele nós não somos nada Ele é tudo em nossas vidas Então, olha isso, gente Eu cheguei agora em casa Cheguei agora em casa E olha, a chuva não para Minimizou um pouquinho, né? Porque estava bem forte mesmo E olha isso Assim é que dá para ver a chuva mesmo Porque afracou, né? Porque estava uma chuva pesada tendo no posto Marcar a consulta para a minha pequena E olha isso, Jesus amado Então, como eu estava dizendo É só Deus para tomar a frente E E tem misericórdia, né? Daqueles que estão em Lugares de risco, barreiras É só Deus mesmo Porque misericórdia, Senhor Tomem conta É muito desastre É muito desabamento De terra De barreira Né? E olha isso Como está a chuva hoje aqui Eu vim do posto De marcar a consulta E só fui hoje ainda Porque foi para marcar a consulta para a minha filha Que ela está precisando com urgência Porque se fosse para a minha Eu teria deixado para outro dia Que está Jesus amado Uma bênção hoje mesmo a chuva, viu? Uma bênção Uma bênção Muita chuva forte Né? Mas a gente não pode reclamar Né? Não pode se queixar Pois o tempo é de Deus A chuva é bênção A chuva é de Deus Infelizmente por causa De uns todos pagos Que às vezes Deus permite Devido a nossa desobediência, né? Em vez de lembrar dele Buscar ele Ficamos lembrando de coisas passageiras, né? E Deus Tudo é permissão dele Se ele permite Porque ele sabe de tudo Então temos que agradecer Mas também orar Apresentar Muitos, muitos que estão em Estado De emergência, né? Devido a essa chuva Que Deus abençoe, Senhor Tomem conta Tendo misericórdia Naquelas vidas que moram Em risco Em área de risco É só Jesus mesmo Sozinho abençoado Essa chuva Essa chuva Deu os carros já passando por aqui Pela frente Porque a picha mesmo É aqui onde eu estou mostrando Aí fica ali um pouquinho Lá por trás Então está passando aqui Do outro lado De frente a minha casa Devido Às chuvas, né? Que estão muito fortes Muita, muita chuva Eu vou ver se mostra aqui Um pouquinho pra vocês Foi pra onde eu vim Que está muito cheio Que eu tive que tirar a sandália E eu vou mostrar um pouquinho Pra vocês Ó, aí os carros estão passando Por aqui Devido que ali, ó Está tudo cheio Como a chuva fracou Diminuiu, ó Estava alagada Alagada Olha isso Ela diminuiu, viu? Porque estava muito, muito forte mesmo Né? Graças a Deus Que Deus tem misericórdia A faca Porque Estava essa água aí Estava o carro do meu Do meu marido e do meu cunhado Aquela bota a lojinha Está ali E os pneus estavam Meio de água Ai, graças a Deus Que afracou, né? Graças a Deus Aí os carros estão passando Por aqui Devido a bota ficha Está cheia Ó, aqui é Ele está passando por aqui Jesus, cheio de misericórdia E está muita chuva mesmo Jesus Então me conta de todos nós A calma, a chuva A calma Então me misericórdia Daqueles que estão Em lugares de risco Né? Tenham um bom dia Na presença de Deus E Deus abençoe a todos Tem muita chuva ainda Tá vendo? Tá vendo?